Agora nós vamos acompanhar uma reportagem que a Flávia Jordão produziu antes de sair de férias. E gente, ela é ideal para você que quer fazer um passeio diferente com a garotada, com as crianças, com a família toda. Até mesmo nesse período que a gente ainda recebe visitas dos familiares, de amigos que vêm de fora, é uma excelente opção. É uma aventura pirata de frente para o mar aqui em Balneário Camboriú. Vamos conferir? A partir de agora, vamos embarcar na Aventura Pirata em Balneário Camboriú. O passeio começa com muitas poses ao lado de piratas perigosos. Na próxima sala, somos recepcionados por esse velho guerreiro do mar. Vamos continuar a essa tesoura, sigam em frente! A caça ao tesouro é acompanhada de muita tecnologia e efeitos especiais. Tudo interativo, estimulando o visitante a participar. E por aqui também tem muita história e olha só quem vai explicar para a gente, é um pirata de verdade. Oi! Bom dia, Marujos! Temos o Museu da Pirataria, com joias, itens da coroa britânica, francesa e espanhola. Aqui, Marujos, pode ver, é um porta-mapa do século XVI. E aqui, uma carta de curso da Rainha Elizabeth. Essa carta era oferecida aos corsários, aos piratas corsários, que saqueavam em pró da rainha. Só que 99% ficava com ela e só um com a pirataria, com os marinheiros. Se revoltaram com essa situação, saquearam seu próprio barco de trabalho e assim começou a pirataria. Aqui, algumas pratarias da minha família, é. E aqui, moedas da América e do Brasil. Cada moeda dessa, equivalente a uns 600 mil reais. Essa pirata, um pouco mais cara, de um milhão para frente. Já tentei quebrar esse vidro, ele não quebra, é. E ali, onde os piratas usavam para fazer caipirinha... Não, mentira. Caipirinha? Não, não, não. Aquilo ali era medicamentos. E aqui, a carta de saúde, era como se fosse a injeção da Covid. Se tivesse alguém mal no barco e não apresentasse essa carta nos portos, não poderiam descer. Tinha que ficar de quarentena. Quando o pirata aprontava muito, ele era abandonado numa ilha com uma garrafa de rum e uma bala na garruncha. Caso não passasse nenhuma embarcação, ele mesmo se suicidava. Toda a garrafa de um pirata era envolvida com corda ou com couro, para não quebrar com o balanço do barco. Venham comigo aqui um pouquinho mais. Vou mostrar alguns itens, só para os senhores ficarem com vontade. E aqui, cada bandeira dessa era desenvolvida por um dos capitães. Esse aqui foi um dos mais temidos de todos, Beck Heckman. Sim, era conhecido como o demônio do Caribe. Ele comia o coração dos tripulantes na frente de todos, para evitarem o motim. Pedaços do casco de navio. Venham! E acho que a mais conhecida por vocês é essa bandeira aqui. É, essa aqui vocês conhecem bem, né? Temos um tubarão aqui. Esse aqui é da espécie Crazy Shark, um tubarão mais americano da família do tubarão branco. E aqui, umas espadas bacanadas e o nome de vários capitães. Venham com a gente, marujos, nessa aventura pirata. Não vão se arrepender, né? O Jack espera por vocês. Salve! Nesta sala de cinema interativo, que conta a história de piratas que passaram antigamente pela nossa região, a ideia é proporcionar para toda a família uma experiência única. Aqui, todos são parte da tripulação e vão ajudar a encontrar o baú cheio de moedas de ouro. Agora, marujo, é hora de defender o nosso navio. Esse daqui é um momento crucial. E aí, como está a sua equipe? Tudo bem? Todo mundo muito animado. Ótimo! Estão vencendo? Na verdade, aqui, graças a essa senhora, estamos sim. Nós temos ótimos exímios atiradores aqui. Como atirar? Vamos lá, me gosta? Vamos atirar. Então, bora. Vamos lá. Vamos acertar os corsários franceses. Por favor, aceram, Fabio. E aí? Olha só, essa maruja vai acertar os corsários. Acabei de afundar o navio dos piratas. A aventura pirata faz parte do grupo Oceanic e fica na Avenida Atlântica, esquina com a Rua 4000, em Balneário Camboriú. O passaporte da diversão, a gente lançou agora, nosso passaporte de verão, que contempla três atrações, um preço super promocional, onde os nossos visitantes, eles vão ter a opção de conhecer o Oceanic Aquário, vem na aventura pirata e depois no Classic Car Show, incluindo transporte. Tudo isso com preço super acessível, tem preço diferencial também para as crianças, Flávia, e acima de 60 anos. Então, compensa muito adquirir o nosso passaporte, programação para o dia inteiro, atrações para a família inteira, para poder curtir conosco essa experiência aqui no Oceanic Aquário, na aventura pirata e no Classic Car Show. Adorei, gente! Vale a pena, não é verdade? E eu gostei bastante ali que a Flávia, né, ela disse que derrubou uma embarcação. Só com um tirinho, né, Flávia?